Uma pessoa que tem uma medida protetiva, assina um acordo agora, 10 minutos depois vai lá e tira. Então assim, essa lei eu acho que tem que ser levada muito à risca, mas tem pessoas usando ela de uma forma muito errada. Tem pessoas se aproveitando disso e extorquindo os maridos, então tem que se analisar bem.